A gente espera que ao invés de querer barrar as redes sociais por algo que supostamente seria culpado de ter esse tipo de crime, que eu não acho que é a rede social, é melhor você pôr leis que vai de confronto a esses caras para que eles tenham medo de agir dessa maneira. E ainda é fraco, tinha que ser algo nível ilha, joga o cara na ilha lá e deixa lá, deixa lá, esses caras têm que ser excluídos da sociedade, eles não podem voltar à sociedade para cometer o mesmo tipo de crime, eu acho que 30 anos é muito pouco, e mesmo assim eles não cumprem esses 30 anos, porque ele fica lá, digamos que ele ficasse lá 30 anos, aí ele iria voltar e iria fazer a mesma coisa, então é muito pouco, 30 anos, para mim tinha que ser algo permanente, que eles não pudessem nunca mais ter contato com a sociedade, seria bem melhor assim, teria menos risco ao povo, ao trabalhador, as pessoas que estão correndo atrás de seus objetivos e sonhos e têm a vida interrompida, às vezes por um lixo desse, né? Ex-diretor da PRF destrói narrativas da esquerda, abre aspas, solta o verbo sobre as eleições em depoimento à CPMI, quem não estiver assistindo, quem não pode assistir, né? Pode depois dar uma olhadinha lá no que está acontecendo na CPMI hoje.